Olá, Tolkien Talkers! Dia de TT News e hoje vamos conhecer o elenco principal da cinebiografia Tolkien. Na última semana, o portal IMDB atualizou informações sobre o elenco principal do filme Tolkien, que está previsto para estreia no dia 10 de maio. Mas antes de conferirmos, vamos todos curtindo, compartilhando, se inscrevendo e ativando notificações para não perderem nenhum novo vídeo. Bom, já sabemos sobre os protagonistas, Lily Collins, como Edith Brad, e Nicholas Hoult como o próprio Ronald Tolkien, além de suas versões mais jovens, que são respectivamente a Mimi Keane, que ficou a cara da Lily, e Harry Gilby, para o Tolkien, jovem. Inclusive o próprio irmão do Ronald, o Hillary Tolkien, será interpretado por James McCallum junto a Guilherme Bedward, que atuará como Hillary jovem. Mas alguns outros papéis notáveis já estão atualizados. Vamos começar com o Craig Roberts, que surgiu na lista com o papel de Sam. Podemos supor que ele interprete o próprio personagem Sam, do Senhor dos Anéis. Ou talvez ocorra algo como realmente ocorreu com o próprio Tolkien. Em suas próprias palavras, Sabemos pela biografia que o próprio Tolkien pensava muito sobre os soldados durante a guerra, quando imaginou o próprio Sam. É possível que o Craig interprete aí dois personagens no mesmo filme. Seria bem interessante, não é mesmo? O próximo papel-chave que foi atualizado foi o do ator Jack Riley, que irá interpretar o próprio Christopher Tolkien. O ator tem apenas 13 anos, portanto é possível que veremos trechos com o próprio Ronald Tolkien, contando história para seus filhos. Outro papel intrigante para o filme é o do ator Kevin Zane, que está atuando como Gandalf. É esperada certa interação entre personagens do mundo primário e secundário com o próprio Tolkien. Portanto, o fato de termos confirmação de atores para interpretarem Sam e Gandalf é forte indício de que isso pode, sim, acontecer. Mas agora vamos então passar pelo restante do elenco já confirmado. Os membros do Big Four da TCBS, que foram Geoffrey Bach Smith, Christopher Wiseman e Robert Gilson, serão interpretados respectivamente por Anthony Boyle, Tom Glyn Carney e Patrick Gibson. Temos Pam Ferris com a Miss Faulkner, a dona da residência onde a Edith morava no período em que ela conheceu Ronald Tolkien. Cole Mini vem logo em seguida como o padre Francis Morgan, tutor e guardião dos meninos Tolkien após o falecimento da mãe. Agora, alguns atores que não têm seus papéis descritos na IMDb são Genevieve O'Reilly, Derek Jacobi e Laura Donnelly. Que papel eles vão interpretar? Isso ainda é um mistério, mas qualquer novidade traremos para vocês aqui em um futuro TT News. Então, por hoje é isso, meus amigos. O TT News de hoje vai ficando por aqui. Se ainda não deixou o like, se inscreveu, essa é a hora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.